Alguém me disse que qualquer coisa como só 40% das empresas portuguesas estão na internet. Portanto, há aqui imensas oportunidades para quem trabalha em marketing digital. Depois também havia aquela questão de... eu acho que temos poucas pessoas ainda. Nós hoje em dia começamos a ver plataformas como a Google a fazer a Academia Google, não é? E a ter muitas pessoas dentro das salas. Ok, é fixe a transmissão da palavra. Porque eu acredito que cada vez mais temos ainda pouca gente que saiba realmente fazer. Porque ensinar é fácil e tu apreenderes aquilo que te ensinam também não é complicado. O problema depois é pôr em prática. Eu hoje em dia, como consultor, o que é que se passa na minha cabeça dessas formações? Tu levas com a informação à barda. Há tantas... O que nós aprendíamos antigamente em ferramentas de comunicação que eram 8 ou 10, cabiam-te numa folha A4. Tu podias ir para o teste e sabias responder às perguntas. Tu só no digital tens o quê? 100? 200? 400? Eu acho que é isso. Não ensinam o ponto que para mim é fundamental, que é como fazer. Dizem-te que é... Apá, há isto. Isto resultou para mim, que também deve dar para vocês. Vamos a ver? E eu com as consultorias que hoje em dia vou dando, eu vou tentando sempre perceber onde é que os meus clientes estão habituados a estar. Porque eu não faço o esforço da transformação digital na vida deles. Eles já devem ter latido. Também é assim que eles me encontram, é pela internet, não é? Portanto, eles já devem ter latido.